Vamos lá, começou o jogo. Vai pra cima na marcação de Leonardo. Vai passar o Wilson Goiano. Faz a finta aberta com a esquerda. Bateu! E agora assustou o Paulo César. Vai partir pra cima na marcação de Leonardo. O Tulli fica aguardando. Marcado pelo quadro de cruzamento pro Tulli. Meteu a cabeça! BOOOOOOOL! Faz a sua graça! Faz a sua festa! Ele viu o Aguinaldo subindo lá pela direita. Descola bem o lançamento pra Aguinaldo. Tem Edmundo posição legal. Olha a chance do gol de empate. Tocou! Pra fora! Tá vindo mais buscar o jogo. Romário, a bola escapuliu. Javiru bateu pra frente. Já partiu o Tulli. Olha a chance do segundo gol. Ele não perdoa. Fez a finta. Que joga bonitinho. Todo lado abusou! Donizete abusou! Olhou de um lado. Olhou do outro. Olhou o zagueiro. Dibrou para o César. Agora é fazer o quê? Bater pro gol. Não, ele quer driblar o zagueiro de novo. Quer driblar o goleiro de novo. Aí o Sávio. Pressão total do Flamengo no final do primeiro tempo. A chance. Aguinaldo ajeita. Vem de trás pra bateu! Wagner cai. A bola passa. Tem muito o jogo pela frente. Aí vem Sérgio Manuel. Passamos dos 45. Olha a Tulli. Olha a chance. Bateu! Pra fora! Outra vez de frente pro crime. O Robson fica pra cobrança. Não tem barreira. Vai o lançamento pra área. Vamos ver quem sobe. O toque de cabeça. Wagner! Beto puxa na velocidade. Túlio abriu. Tocou pro Túlio. Posição legal. Fechou o artilheiro. Meteu pro meio. O Robson. Olha a besteira! Duas vezes. Paulo César. A bola sai! A volta do Sérgio Manuel. O Flamengo dá muito espaço pro Botafogo trabalhar aí. Sérgio Manuel bateu direto pro gol! E vem bola na área do Flamengo. Paulo César não sai. Toque de cabeça. Gol! Do Botafogo! Ela veio por baixo. Gonçalves mete o pé direito. O Túlio tava por ali. Tirou do Paulo César. Aí o lançamento pelo meio. Ele tentou sair da bola. Chance pra Romário. Pé direito. Bateu! O Wagner pegou. Que mundo partiu. O Flamengo insiste. O Wesley vem pela direita. Edmundo na área. Romário também. O cruzamento por baixo. Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo é do Flamengo e de mundo! Aí vem o Botafogo outra vez. Dois Botafogo e um Flamengo. Sucesso total de público, de festa. Um grande jogo. Olha o Túlio. Que bonito de calcanhar. Olha a chance! Gol! É do Botafogo, Marcelo Alves! Final de jogo. Três para o Botafogo. Um para o Flamengo. É do Botafogo. É do Protafogo.